Quantas lives eu preciso para criar um pitch de vendas no final? Não, uma live, imagina. Pensa o seguinte, lembra, você tem que ter o lead, o micro-ondas e a oferta. Se você fizer oferta sem micro-ondas, o cara não é aquecido. E se ele não tiver aquecido, ele não vai comprar, você tem que aquecer esse cara. E aquecer o cara é aumentar o nível de consciência dele, lembra? As pessoas não compram aquilo que elas não conhecem. Por quê? Porque elas não valorizam aquilo. Então, está lá, por exemplo, a Inês. Coaching, processo de coaching. Imagina que o cara ou não sabe direito o que é ou ouviu falar mal. Cara, ele não vai comprar, porque o nível de consciência dele está baixo. Então, você tem que chamá-lo para um lugar, falar com ele sobre o processo, aumentar o nível de consciência dele e ele fala, nossa, agora eu entendi, eu quero isso. Pronto, aí você faz a oferta. É a mesma coisa para qualquer negócio. Vocês não compraram a imersão porque um dia vocês acordaram e falaram, cara, eu vou comprar um curso, o primeiro que eu vi na minha frente. Não. Talvez você já me seguisse, você já via live, você já recebe e-mail, alguém falou de mim para você, você confia nessa pessoa. Então, teve um aquecimento. Daí para você comprar. Então, você não precisa fazer várias lives. Se você fizer, é melhor. Você vai vender cada vez mais. Só que o que você precisa, na realidade, é ter o lead, tem que ter o lead, né? Depois você tem que ter o micro-ondas. O que é o micro-ondas? Uma live. Uma live já é um micro-ondas. A pessoa já olha e fala, cara, entendi, gostei e preciso disso. Confiei nele, tem crise de sucesso, ele tem autoridade, dá demonstração de produto, é isso. Live e-commerce, o que é? Demonstração de produto, puro e simples. Só demonstração de produto, é porque é da Polishop, é Shoptime. E aí, chega no final, você faz a oferta. Você precisa de uma live, uma live boa, vai vender. A maior parte das empresas que têm dificuldade em vender tem uma coisa em comum, a falta de um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então, faz o seguinte, se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá.